A Camila está acompanhando o caso de duas pessoas que morreram depois de comer numa... A informação, gente, a gente tem o jornalista da Record tomando cuidado, por quê? Existem comentários que se referem a uma doceria muito famosa de Goiânia, mas tem comentários também falando de que seria em uma padaria muito famosa de Goiânia. Então, por isso que a gente está tomando cuidado com a informação, porque ainda não existem provas de onde teria sido adquirido esses doces. Se na padaria ou nessa doceria. Mas a Camila vai trazer aí as informações para você aqui no Balanço Geral. Pois não, Camila? Pois é, Alores, é importante frisar que quem... A competência de definir o que aconteceu, toda a logística e a metodologia e também ou a causa da morte dessas pessoas é da polícia e somente da polícia. Inclusive, a filha de uma das vítimas postou agora há pouco na internet que é para as pessoas pararem de divulgar fake news, que isso, inclusive, atrapalha também as investigações, o trabalho da polícia civil. A polícia civil está investigando a morte do Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e da mãe dele, a Luzia Tereza Alves, e a intoxicação, possível intoxicação de uma pessoa, a Amanda Partata, que é nora do Leonardo, está internada. Essa Amanda está grávida e está internada. Então, a polícia está investigando a morte e também a internação dessa mulher. Por quê? O que aconteceu? Ontem a gente teve acesso ao boletim de ocorrência, que é um documento oficial, que trata da seguinte informação. Ontem, os três comeram, por volta das 10 horas da manhã, um doce de uma doceria famosa aqui de Goiânia. Às 13 horas, ou seja, 3 horas depois deles ingerirem esse alimento, os três começaram a passar muito mal, com sintomas como dores abdominais, vômito, diarreia. O Leonardo e a Luzia foram levados às pressas para um hospital particular aqui de Goiânia. O Leonardo não resistiu, morreu poucas horas depois, e a Luzia ainda lutou bravamente, mas morreu, infelizmente, na manhã desta segunda-feira. A Amanda comeu, ingeriu menos quantidade. Ontem mesmo, ela voltou para Itumbiara. Isso tudo que eu estou dizendo são informações que estão no boletim de ocorrência. Ela voltou para Itumbiara, mas teve que voltar aqui para Goiânia, porque ela precisou ser internada. Portanto, a Amanda ainda está internada, porque ela ingeriu menos doces. Ela, ali no boletim de ocorrência, consta que foi a Amanda que comprou esses doces no empório aqui de Goiânia. É claro que tudo isso vai ser investigado. A Polícia Civil lamentou a morte do funcionário, porque o Leonardo era lotado na Polícia Civil. Ele trabalhava como assistente de gestão administrativa na delegacia que investiga crimes de furtos e roubos de veículos. A Polícia Civil também lamentou a morte desse funcionário por meio de nota e informou que, por enquanto, o delegado responsável pelo caso da Delegacia de Homicídios não vai se pronunciar sobre o caso, porque ele está coletando todas as informações para munir ele, né, Luários, para ele montar esse inquérito. A Polícia Técnico-Científica também foi acionada. Ela informou para a gente que já fez a perícia de local, tanto na fábrica onde esses doces são produzidos, quanto também nesse empório onde esse doce teria sido comprado. Eles coletaram ali todo o material que já foi levado para o Laboratório de Análises Químicas e Toxicologia Forense da Polícia Científica aqui de Goiás. A gente também entrou em contato com a doceria, que enviou uma nota para a imprensa dizendo o seguinte. Ao longo de seus oito anos de existência, a empresa sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipes composta por mais de 200 colaboradores, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar, junto aos órgãos de fiscalização, a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei. A empresa reforçou ainda, Aloares, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. E eu volto a frisar que a competência de definir o que aconteceu com essas pessoas e a causa da morte, toda a metodologia envolvida nesse caso é somente da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. A filha de uma das vítimas está pedindo mesmo na internet para que as pessoas parem de divulgar fake news, para que parem de divulgar notícias falsas sobre o que teria acontecido. O corpo do Leonardo ainda está no IML para ser liberado, o horário, nenhum local do sepultamento dos dois ainda não foi divulgado. Aloares, volto com você. É isso porque o nosso foco aqui, a gente não quer dar notícia primeira, a gente quer dar notícia correta. E existem dois relatos, né, Camila? Um relato de que os doces teriam sido adquiridos em um empório e os relatos de que teriam sido adquiridos em uma doceria. A polícia está investigando esse caso, então há informação aí de dois locais diferentes. Agora, o que chama a atenção é tanto esse empório quanto a doceria são locais muito conhecidos aqui em Goiânia e se fosse um lote inteiro envenenado, certamente teriam mais pessoas vítimas, teriam mais pessoas ali com problemas também. E não há relatos de outras pessoas sendo investigadas. Então a gente está acompanhando o trabalho da polícia, polícia tecno-científica, da polícia civil e junto também a essas duas empresas que tiveram nomes citados aí. Ou seja, na internet tem pessoas divulgando que se trata de uma doceria e outras pessoas divulgando que se trata de um empório também muito conhecido. Então a gente trabalha aí com a informação oficial, por isso que a gente prefere aguardar aí a confirmação dessa investigação por parte da polícia tecno-científica e da polícia civil também. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação. Você lembra do aquele caso da churrascaria naquela época, que teria encontrado um queijo contaminado com um HAC, depois descobriu que era um funcionário que tinha envenenado, que tinha colocado o material ali? Então assim, quando se trata disso, de empresa muito conhecida, não é por causa do nome da empresa, não. Qual o interesse que teria por trás? O que está por trás de tanta coisa que às vezes acontece aí? No caso da churrascaria, descobriu-se depois que um ex-funcionário teria conseguido ali armar aquela história para o queijo, justamente um queijo, que chama gorgonzola, que a pessoa teria colocado no prato. Quem é que come meio quilo de queijo gorgonzola? Na época, eu fui um dos poucos, ela falou, epá, peraí, vamos dar uma olhada nessa história. É o mesmo caso agora. Tanto o empório quanto a doceria, citados, tem um movimento muito grande de entregas, delivery, aquela coisa toda. A gente não teve relato de outras pessoas. Se fosse um lote envenenado, mais pessoas teriam sido, teriam procurado a polícia ou hospitais, né? Então, por isso, cautela para a gente acompanhar a investigação desse caso aí.